Hoje nós começamos o nosso primeiro dia de nossa campanha de ajuda para o arquivo de Inconstant Blasting do ano de 2017, de maneira de nos preparar, porque nós temos uma sala que basta ir aqui na MFA, no norte. Nós compreendemos que tem clientes que há no dia que não foi de hora de margar e não estou aguardando a hora que não ver. Nós reparamos que a quantidade de personal que nós temos agora não está suficiente, mas nós estamos buscando mais personal fora de Kamakuri para bem ajudar nós aqui não. Então, segura, segura, nós queremos cumprir todos os nossos clientes. E agora que nós estamos no processo para acertar para outra sala, assim que nós vamos cumprir todos os nossos clientes que estão aqui não estão esperando para ajudar com a declaração de Inconstant Blasting. Essa é uma campanha muito importante. O nosso trabalho está baseado full e eu quero recomendar o cliente não para acudir livremente com nós, nós estamos procurando para não guardar ajuda. O tempo de espera está um pouco largo agora que não, mas nós esperamos que durante o dia que nós podemos ficar claro com a multidão aqui não. Agora, o meu colega está registrando mais ou menos 143 pessoas. Segura, agora que não nós temos mais com isso aí, nós tarda mais ou menos uns 20 minutos para ajudar cada pessoa. O ano de março, nós estamos na Sabaneta, Sabaneta, depois nós estamos em San Colas, Cháwebs nós estamos na Paradeira, então Chábeiana nós estamos na Biblioteca Nacional, agora está. Você sabe que é surpresa que nós viajamos aqui não. Normalmente não está no hobby cliente, mas tem um solo viajamos no mesmo momento. É uma quantidade de pessoas que acudem. Eu quero pedir para a pessoa um pouco de paciência. Nós vamos tratar também de ajuda de pessoas de idade 60 e mais. Nós vamos pedir ajuda mais para mim, para outra pessoa que está um pouco mais fácil para guardar um pouco largo. Nós estamos esperando um time que está chegando agora aqui em Kamakuri e fazendo-nos por cumprir com os clientes seguros. Nós não queremos para não ir sem guardar ajuda. Nós estamos fazendo tudo o possível para não poder guardar ajuda. É um serviço gratis para quem não compreende? Correctamente, exatamente. Completamente gratis. Nós estamos fazendo, basta acabar. E, exatamente, é uma oportunidade única que a pessoa tem. E agora nós estamos por cumprir também com a declaração de incómoda. Claro que sim. A declaração aqui está sumamente importante para que o Departamento de Imposto, o Inspector do Imposto está aqui com a entrada real de a pessoa. Às vezes, a pessoa está fazendo uso de seu direito também para declarar o gasto fiscalmente deducível. E assim, o Inspector do Imposto está estipulando a entrada correctamente. a base de uma cifra realista, a base de uma cifra real, Êngela, o caminho que a pessoa agora está pagando e o belastro que tem que pagar e nada mais e nada menos.